Ela partiu sem sequer me dizer Qual o motivo do seu proceder Jamais gostei de alguém Como eu gostava dela A todos eu vivo indagando Por onde anda ela Foi o ciúme malvado de alguém Que tem inveja do amor que eu lhe dei Que eu tenho novo amor Falou isso com ela Meu Deus, eu preciso saber Por onde anda ela Por onde anda ela Não vivo sem ela E por causa dela Vivo chorando assim Eu sei que ela chora Não quis ir embora Mas um dia ela volta afinal E ela gosta de mim Não, 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 não Por onde anda ela, não vivo sem ela E por causa dela, vivo chorando assim Eu sei que ela chora, não quis ir embora Mas um dia ela volta afinal, que ela gosta de mim De mim